E aí, Vinícius, velhê? Ah, acho que vai passar no Sport TV. Morreu muita gente aqui, mano. Sobrou cinco pessoas. Sobrou o Felipe, o Luanzinho, o Jeff Somo, Riquelme e o Luiz Sus. Sobrou o Luiz Sus, Laura, Laura Underline Luísa, Felipe Menipo, Luanzinho, Jeff Somo. A produção tá adicionando. Gente, deixa like na live do... Isso aí, Laura, obrigado. Ô, Quick, o jogo que não joga muito é aquele da batalha. Muito bugado, Sam. Nancy. Oi! O Sport TV vai passar o jogo da noite do Palmeiras e um time, eu acho. Sport TV e no YouTube vai passar. Ah, beleza. Ó, Esther. É, Luiz Sus, Underline 06. Laura, Laura, Luiz Sus, Underline Luísa 65. Felipe Minipo, tudo junto. Luanzinho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5. Jeff Somo. Jeff Somo. Feliz ano novo pra você também, Vinícius. Riquelme, 22. E só. Marcou tudo aí, Esther? Ô, Quick, eu só tô perlambulando no mapa do Neymar. Ô, Quick, eu acho que vai passar na Rede Vida. O jogo do Corinthians, mano? Não vai passar no Sport TV? O dia 30. Me manda o link pra eu entrar. Ô, Manu, esse já tá no meio do jogo já, fia. Isso, Esther, obrigado. Obrigado, viu? Vou passar aqui pra produção. Pra eu pegar aqui. E aí, Claude, beleza, mano? Segue bem-vindo aí, lindão. Já peguei aqui, amor. Relaxa aí. Pode ficar fria. Já peguei aqui, amor. Corretor, Cau... É da hora, mano. É isso aí, galera. É isso aí mesmo, ó. Todo mundo aí, ó. Classification times. Ó o povo entrando, ó. Entraram todo mundo. Serão dois ganhadores, tá, galera? E dois sorteios, beleza? Deixa eu fechar aqui, que a gente já vai pra roleta, tá? Eu vou colocar... Serão dois... Serão dois vencedores na roleta. Então, eu vou colocar os niques das pessoas aqui na roleta, beleza? Deixa eu pegar aqui o da produção aqui. Luiz Su... Olha aqui estão os churros. Os churros. Pra vocês, os churros. Aqui estão os churros. A Laura, meia-cinko. Meia-cinko. O Felipeno. O Luanzinho. O Jefferson. E o Riquelme. Vamos lá, galera. Serão dois ganhadores. E aí, Mr. Cocrodile? E dois sorteios, hein? Vamos ver quem que vai ganhar. Vale 10 O-Bucks, hein? Vamos ver o primeiro. Rodando a roleta. Luiz Su... Luiz Su... Luiz Su... Foi o primeiro a ganhar 10 O-Bucks. Parabéns, Luiz. Ganhando aí, ó. 10 O-Bucks. Parabéns. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vai ser o... Já aceitei esse aqui. Deixa eu apagar o Luiz Su... E aqui. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vamos, vamos, vamos ver. Depois a gente vê o corretor. O próximo vencedor vai ser... Luanzinho. Luanzinho. 1, 2, 3. 2, 4, 5. Vou o segundo ganhador aí. Tá? O segundo ganhador. O Luanzinho. Ele é... Você já ganhou alguma vez, Luan? Deixa eu ver se você já ganhou alguma vez aqui, mano. E aí, Rebeca? Tudo bem, Quigui? Diz que aqui pra ganhar o Buco não sorteia. Isso aí. Ô, Kaleb, não caiu na sua conta ainda? Por quê, Kaleb? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque você é novo no grupo, filhote. Demora alguns dias pro Roblox liberar, ó. Toda vez que eu tento liberar pra... É... Toda vez que eu tento... É... Deixa eu marcar aqui... Deixa eu marcar aqui... Ganhou 10 Robux, beleza? 10 Robux, Luanzinho aqui. É... Toda vez que eu tento dar o Robux pra você, ó... O Roblox não deixa, mano. Porque você é novo no grupo, ó. Ô, Nivaldo. Ó, você nem entrou no grupo, pra falar a verdade, ó. Você nem entrou no grupo, o... O... O cara que pediu o Robux aí. Galera, ó. É... Vamos jogar o Doors, tá? Ó, o Vipzão, você é bem-vindo. Tem quanto tempo, hein? Ó, vamos jogar o Doors, tá? Depois Brook Raven, beleza? O último que sobreviver do Doors ganha Robux, beleza? Eu vou esperar vocês entrarem tudo aí... Pra vocês... É... O Quig, a Kellen quer saber onde você mora. Eu quero...